E agora, aqui, junto com João Carlos e Juliano, essa pessoa maravilhosa, o Mais Xarope! Chega mais, Mais Xarope! Quero cantando prestar a minha homenagem, a um grande astro do cinema brasileiro, em toda parte que seu filme era exibido, ele alcançou um sucesso verdadeiro. Quem conheceu este homem de talento, é um grande artista que venceu com galardia, estou falando do saudoso Mais Xarope, foi consagrado o grande rei da alegria. Para fazer esses filmes tão bonitos, ele mostrou como é simples a nobreza, Mazarope com seu japon brasileiro, mostrou carinho a colônia japonesa. Chega e a Freia é o filme com os bandidos, cercar a casa com sua família inteira, e Mazarope para escapar deste apurão, saiu de preto e saiu deste dor de freio. E neste astro dos filmes foi sucesso, eu falo deste com muita satisfação, o grande filme onde ele é o Jeca, representando os caboclos do sertão. Outro filme de cartaz é o Corintiano, onde ele é um torcedor bacana, representando a fiel do alvo negro, em homenagem à torcida corintiana. O meu desejo ao terminar esta homenagem, que o sucesso não lhe falte noite e dia, Mazarope mereceu nosso carinho, pois no cinema ele é sempre alegria. Quero deixar em nome dos brasileiros, a saudação por seu trabalho tão belo, E com carinho dependeu o que é nosso, o tão querido nosso verde e amarelo. E com carinho dependeu o que é nosso, o tão querido nosso verde e amarelo. É você! É você! Obrigado! Ele também, que já levou avante uma dupla tão maravilhosa. Deixa o pessoal saber quem é, você quer ver? Lá no bairro aonde eu moro, não tem água encanada, mas tem uma bica d'água, onde é onde o namorado. Mas tem uma bica d'água, onde eu venho a cor, e o coração vira a praça, quando ela passa lá em casa, pra buscar a água da bica. Lá no bairro aonde eu moro, não tem água encanada, mas tem uma bica d'água, onde eu venho a cor, e o nome da dupla, qual que é mesmo? É Irídeo e Irineu. Irídeo e Irineu. É, bom sucesso, né? Só tem que, só pode ser um pessoal abençoado por Deus. Gente, estaremos juntos muito breve, se Deus quiser. Obrigado a todos, saúde. Vamos juntos, turma! Tchau! Valeu, Macharope! É só alegria, Macharope, né? Esse homem não tem tristeza com ele, não. Ei, tome um abençoado de Deus. Obrigado.